E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um Gameplay. Vamos no Gameplay, hein? E hoje a gente vai continuar no clássico aí do Super Nintendo. A gente vai jogar um jogo que acredito que marcou muito a vida de muita gente aí, cara. Que é um jogo chamado Battletoads vs. Double Dragon. Double Dragon pra caramba, senhor. É um jogo em plataforma aí, de modo cooperativo. Você joga de dois, de luta. Sai batendo em tudo que você puder. Inclusive no próprio parceiro. Blá, blá, blá. O Battletoads, ele é um jogo que marcou muito a minha vida. Porque eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro DynaVision, que era o Nintendinho. É, eu era dessa época, ele já tinha, já tem 90 anos, né? Esse cara sou eu. Isso, isso. E depois com o Super Nintendo, eu descobri que tinha o Battletoads vs. Double Dragon. Que já era um jogo que eu jogava de fliperama. Já era um jogo aí que eu já conhecia, meu. Então foi piração total. Esse jogo é engraçado pra caramba, mano. É escrachadão. Não é muito, não. E hoje a gente vai jogar esse joguinho bosta aí. Zoeira. É isso aí, cara. Vamos jogar essa porra logo, vai. Tá me enrolando demais. O que você vai querer ser? Escolha aí, vai. Vou escolher o Rush. É, você não é besta, né, mano? Sapinho. Sapinho é mais da hora. Então vamos com o seu sapinho, porque eu sou mais da hora. Pô, é o contrário aqui, os botões. É, não tem problema, vai. Vamos lá. Mãozona. Ah, é. Detalhe também. Esse jogo dá pra você bater no seu amigo. Ou seja, olha que tá fudido, né? Mano, esse jogo é difícil, hein? Ai, caralho. Só um... Ai, caralho. Já morri. Só um aviso. Talvez esse jogo a gente vai ter que usar o F4. Gente, é muito ruim. Caralho, mano. Uma joelhada. Joelhadzinha. Uma joelhada. O cara com a bundinha ali, ó. Olha, dá um... Meio Michael Jackson aqui. Nossa, é? É, mano. Dá uma enxadinha, né? Plow. Pizza de bolinha, pra falar. Ai, caralho, mano. Desculpa. Nossa. Você ficou na frente, velho. Tem que sair correndo e dá... Dá chute na lata. Donzada. Erra. Plax. É, foi dois. Os caras com essa engraçadinha aí. Ó, só a cabeçada. Plow. Voadora. Desculpa, cara. Não, vou sem querer. Não, legal, né? Foi mal também. O cara meio que de bengala. Toma, filha da puta. Eu lembro que eu jogava, às vezes, eu e os meus amigos lá, meus amigos, que eu não vou falar o nome, não vou falar o nome, que é censurado. Se rachava com esse jogo. Como é assim, vocês ficavam lá jogando aí, rachavam. O cara me deu tanto murro que eu peguei o negócio. Ele bate no cara. Oh, viados. Ele vai, tipo, encaixando o cara e você pode vir dar uma bica na cara. Deixa eu dar um F2 aqui, senão... É, tipo, eles não batem nos caras, eles humilham, né? Caralho, mano. É um jogo totalmente estranho, né? Os caras descem ali, né? Opa. Opa, foi mal. Vocês não eram, achei que era outro cara. Sei, 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 menina. Tipo, aqui é o limite da tela, ele vai e desce, ó. E o corpo dele é meio musculosinho, né? Mas meio sapo, meu irmão. Meio rã, né? Sei lá. É. Eu acho que ele não é um sapo, ele é uma perereca, mano. Será? Eu acho que é. Sei lá. Tem muito cara de sapo, meu irmão. Será que é tudo igual, né? Esses bichos. Plax. A bicuda na cara aqui, ó. Vou te salvar aqui, ó. Oh, gay. Sou um cara bacana. Blue, 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 blue. Nossa, mano. O cara sai lá embaixo, mano. Play. Mano, ele é um sapo ou ele é um bode, cara? Eu. Jogo tudo errado. O cara faz o maior cara, né? É o He-Man. Ah, vai, vai. Caralho, esse foi bom. É um rebote aí. Eu não consigo me ver na câmera, muito em mente que eu moro no com o meu chip. Uhul. Soninho hoje. E aí, na sexta-feira. Yeah. Tá no egoísmo aí, cara? Ah, você não pega, né? Você vacilão. Mas afinal, será que eles estão no mundo do Double Dragon ou estão no mundo do... Estão no espaço. Estão no espaço, né? E o Battle Toads é o alienígena e o... Uou, 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 uou. Nossa. Pelo amor de Deus, cara. Morri também. O cara vem todo supla. Cara, ele que tá batendo em mim, cara. Eu achei que era o sapo, mano. Sério? Olha isso, velho. Morri tudo. F4. Se eu morro, já pega? Continue? Já, já era. Ai, que soninho que eu tô, ai. Pule suas pernas pra cima. Vai lá, bate você. Ah, trouxa. Tome. Ó, ó eu, ó eu. Vou dar até um F2 aqui enquanto eu bato. Ai, tô com medinho. Quando eles vêm pela frente, você aperta duas vezes pra frente e soca. Aí faz... Ih. O cara vai quicando, né? Ah, não, 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 não. Não! Ô, viado! É sem perdão, velho. Ih, cara, tá com sonão aí. Eu tô. Ih. Vamos lá, que agora vem o rato. Ah, não. Ah, vai. Não é um obstáculo. Os barrilzinhos. Os barril que pisca. É, cara, mas esse aqui chega a ser fácil. Eu entendi, era foda. Muito mais. Ah, mano, não é... Não, Eric, é foda, mano. Ele me bate, cara. Mano, sai, sai. Sai, sai daqui. Sai, sai. Ah, mano. Ah, e pra finalizar ele me bate, né? Caralho. Agora é a fase da ignorância feminina, cara. Você acha que... Você acha que o bagulho de machismo e tal? É, pode crer. Aqui, ó. Aqui, ó, ó. Tô com um obstáculo. Nossa, meu Deus. Aqui, ó. Caralho, mano. Continue. Puta, mano. Você também, hein. Vamos lá, vai. Apertar F4 porque ele morreu. Ó, aqui é, ó. Peraí, devagar. Aqui, ó. É... Não dá pra explicar. Vi na cara, ó. Chute no traseiro. Cabelada no chão, cara. Cabelada no chão? Cabelada no chão. Isso. Eu chamava de batetóis. Eu vou falar batetóis. Ó, cuidado pra não bater em mim. Sempre tinha uns bagulho com umas câmeras, né? Até o outro. O outro tinha. Ah, mano. Eu falo pra ele não bater em mim e eu bato nele. Não, não, não. Ah, é. Continuemzinho. Continuem. 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 Vai ele me arregaçar. Vai arregaçar minha vida. Não, isso é uma câmera ou uma metralhadora? A metralhadora câmera. É uma metralhadora que filma. Toma. Toma. Mas ele veio no vovador em mim. Vai, pega isso. Ah, vou pegar essa porra, vai. Como que os caras entraram não acordou? Vamos lutar junto? Sapo. Tava um sapo lá. É um sapo humano. Não é tipo, ah, vamos lutar junto? Vamos. Mas se alguém bater em alguém, beleza. Se a gente se socar, beleza. Tudo bem. Vai ver a serra, toma um choque. Sem querer. É esse eu tenho que admitir que eu sou meio bosta. Ai, Deus. Ai, garoto. Ah, mano. O bagulho vem na velocidade da luz. É sério, vou falar um bagulho aqui. Te reclama da vida, cara. Mas olha a treta que os caras se meteram. Imagina. É. Vai a angústia no peito. Ô, vagabunda. Ai, caralho. Ô, Cristo. Velho, você tá dando um F4 aí, do mal. Ai, Jesus. Presta atenção. Vá, mano. De novo. Vamos na frente. Um, dois, três. Vá. F2 vai vindo do velocidade da luz. Acho que não dá, cara. Deu bug. Vai, bug. Bug é nas dunas. Não, não, mano. Não se preocupa, não. Ah, então vambora. Ai. Isso aqui é pra mim não me preocupar, né? Até o sapinho tem a bunda. Aê, garoto. Ai, caralho. Tive que era pra entrar na porta. Chute aqui, ó. Pumba, sua trouxa. Sem querer, cara. Sem querer. Ah, mano. Vai dar chicotada na sua mãe. Porra. Ah, vagabunda. Ai, puta. Sua mãe. Toma também, ó. Merecido. Vamos lá. Caralho, tô suando muito, a calor. Tô suando tudo no meu boné. Foda-se o seu boné. Mano, a vida não para. Isso aqui é como se fosse a vida real, mano. Ah, mano. Vai dar chicotada na sua conta. Tem que pagar. Ó, a conta aqui, ó. Ó, toma. Telefone, cara. Mandando aqui, ó. Vivo. Net. Tim. Que não funciona. Ah, essa é a rainha da Tim. Ai. Ai, chatela da navinha, mano. Cara, agora fodeu. Puta que pariu. Ó, eu mesmo já quase morri. É o bolinha, anda. Anda. Voa. Sai, 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 meteoritos. Aqui, ó. Tática nova aqui, ó. Ah, você vai atirar em mim? E pega em você? Ah, eu sei. O que é o dois player B? O que é? É para não bater um no outro. Ah, é? É. Mano, se os caras estão em dois, por que que eles usam duas naves, né? Porque senão dá para jogar de dois. Oh. Bom. O Eric precisa de mais vida porque ele morre igual eu. E aí, garoto. Mas ganha uma vida. Dá do F2, do F2. Flakes, Flakes. Cuidado, hein, Eric. Ó, ele lançou. Ah, mano. Ele lançou sua mãe. Atira primeiro. Cada um faz cuidado com a vida. Ó, cuidado com os tiros que ele dá, mano. Desculpa. Vai, peraí, peraí. Não, espera. O que sou eu? Peraí. Nossa, velho. Que abelação, velho. Ah, mano. Puta, velho. Eu parei. O que é que é o mar não tem? Eu tô passando mó estresse. Mano. Ah, o estresse faz o cara peidar, né? Mano, você é burro. Mano, como é que uma nave consegue suportar tanta pedra? É. Ela tem um arsenal de pedra, sei lá, da outra. Caga a pedra. É, mas é você, porque... Ah, chupim. Ganhamos, ganhamos. Depois de uns milhão de F4, né? Porque se você for assim, já tava... Ó, ou tinha voltado tudo já. Mano, eu não lembro dessas telas. Não? Ih, mano. Aliás, rapa. Tome, trouxa. Cara, mano, vai dar a voadora, meu irmão, a voadora. Ai, gravei bem aí. E... Morri. Me livrou, me livrou, me livrou. Gay. Pega aqui. Ó, vai dar chifrada na sua avó. Oh, gayzudo. Ah, ele tirei, mano. Ele me matou. Foi mal. Puta, mano. Você também. Ah, você morreu, né? Tom. Também morri. Foi. Ah, mano. Esse jogo aqui é... É... Crueldade, mano. Mano, que joguinho. Que joguinho. Total. 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 Uh... Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Então é isso aí galera, se você curtiu o nosso vídeo, aperte gostei aí, ajuda a gente compartilhando o vídeo também, se inscreva no canal e é isso aí. Então é, pra quem não sabe a gente também fez uma página no Facebook agora, facebook.com.br rockmancanal, a página no Facebook é essa, curte lá que lá vão estar todos os vídeos, as novidades e aí você vai chegar lá e vai... Compartilha lá com a galera e com seus amigos, que em breve vai ter mais. Abraço, beijo no olho. Não sei se vocês perceberam, tudo desmontado aqui ó, o Fabricinho ali ó, o Fabricinho, dá um tchauzinho aí. Tchau. É... A gente não zerou o jogo. A gente não conseguiu zerar, o jogo é mó difícil, o tempo tava curto. Não conseguimos zerar o jogo, mas mesmo assim... A gente precisava esclarecer isso aqui no final, né? A gente esqueceu. O cenário tá desmontado aqui, eu tamo num quartinho feminino, que é o quarto que eu nano, faço naninha. Ainda bem que eu não moro aqui. Não é todo jogo que a gente vai conseguir zerar, principalmente por causa de mim que sou ruim pra caralho. Pra caralho. Então é isso aí. Beijo no... Na... No pâncreas.